O mundo dos gamers nunca cresceu tanto quanto na pandemia, né? No Japão, onde esse mercado aí é muito forte, os fabricantes voltam as atenções para o potencial brasileiro que tem se destacado. Veja na reportagem da Silvia Kikuchi. Eles surgiram há cerca de 50 anos atrás. Eram muito mais simples, usavam cartuchos e bastava apertar os botões. Hoje o mundo dos gamers invadiu as telas que podem ser compartilhadas ao mesmo tempo em todos os cantos do planeta. Ganhou acessórios mais modernos, trouxe o esporte para dentro de casa e chegou até a realidade virtual. Dentro da indústria de entretenimento, supera de longe os mercados de música e cinema. Em 2021, cresceu 6,1% e registrou um faturamento global equivalente a 804 bilhões de reais, dos quais 73 bilhões só no Japão. Não é preciso ser um fanático para entender esse universo. Além de diversão, os jogos estimulam o raciocínio. E agora, com o isolamento social na pandemia, conquistou uma legião cada vez maior de jogadores. E o Brasil não poderia ficar de fora. Os games nacionais estão conquistando cada vez mais espaço e despertando o interesse internacional. O Pedro foi um dos responsáveis em apresentar o que temos de melhor ao outro lado do mundo. A empresa dele já publicou seis games para uma das principais consoles do mundo. Apresentou aos japoneses um jogo de corrida ambientado numa galáxia cheia de pilotos malucos. E que pode ser jogado com esses óculos de realidade virtual, ou VR. O VR a gente entende cada vez mais que é um objeto, é como um console gamer. Ele vai estar na mão das pessoas em casa, doméstico. E a gente falou, se ninguém faz, a gente faz. Segundo o representante do governo brasileiro para a tecnologia, o Brasil foi considerado, recentemente, o país mais promissor na área de desenvolvimento de engenharia e informática. Em poucos anos, de 2018 a 2022, por exemplo, saímos de 300 estúdios para mais de mil estúdios. Temos profissionais talentosos trabalhando não só no Brasil, mas empresas de primeira linha em todo o mundo. Pode ser só uma questão de tempo, mas se depender do público, os games brasileiros têm chance de se tornar os novos queridinhos do momento.